Você sabe como é que nós medimos o sucesso de uma jornada aqui na nossa empresa, Saúde e Quanto? A gente mede o nosso sucesso pela quantidade de vidas transformadas, pela quantidade de vidas curadas, pela quantidade de vidas que estão elevando o seu nível de consciência. Então, por isso que nós estamos muito felizes com essa enxurrada de pessoas que ontem se inscreveram para o RQC número 1, o nível 1, nível 2, nível 3. Estamos realmente muito felizes porque a gente sabe que essa técnica, ela tem esse potencial de libertar você das suas próprias armadilhas para que você pare de dar passos de formiga e que possa dar saltos quânticos na vida. Então, uma alegria muito grande, quero dar boas-vindas às pessoas que já se inscreveram, mas as inscrições ficam até sexta-feira e você pode se inscrever hoje ainda. Nós ontem tiveram alguns bônus temporários, mas eu estou introduzindo um bônus novo para o RQC1 e RQC2, ainda vou divulgar do RQC3, mas no RQC1 quem se inscrever hoje nós vamos dar um workshop que eu fiz de um dia inteiro, esse workshop teve tantas curas, né? É o workshop a imersão nas meditações quânticas de cura, um dia inteiro de práticas, teoria e prática, teoria e prática, tiveram pessoas que, teve uma pessoa que se curou de uma fibromialgia de 40 anos, então você vai receber esse workshop. E o pessoal do nível 2 vai receber um desafio de 21 dias de meditações quânticas de cura. Eu quero que vocês meditem mais para que vocês acelerem o seu processo de cura. E estamos liberando também um boleto parcelado, depois de tanta procura, estamos oficializando, a partir de agora você compra em 12 vezes o boleto parcelado. Aguardo você!